Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Você está com esse sentimento no seu coração, voltar ao primeiro amor, ao início de tudo? Geraldo, 42 anos atrás, está com esse sentimento, com esse gostinho? Te quero mais e mais de estar na presença do Senhor. Pense nisso, o tempo que você já tem nessa caminhada. Tantas lutas que nós passamos e temos passado. Tantos desafios que vem contribuindo para que a nossa fé cresça. E vem contribuindo para que possamos declarar para o mundo que em Cristo nós somos mais recebidos. Você está aqui porque você é amarecedor. Eu creio. Eu creio no poder sobrenatural de Deus. E nós vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor nesse momento. Pai, tu és tremendo, tu és maravilhoso. E o Senhor tem derramado as suas bênçãos em nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, para declarar que queremos voltar ao primeiro amor. Ao início de tudo. Amém. Queremos estar, Senhor, com o Espírito Santo a todo vapor em nossas vidas. Amém. Nos conduzindo a fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Obrigado por esse momento de qualidade na tua presença, Senhor. Amém. Obrigado por que estamos adorando, louvando, glorificando e exaltando o teu nome nessa noite. Amém. 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 Nos abençoa na nossa área financeira O mundo inteiro está em crise financeira Mas nós estamos em Cristo, Jesus Não estamos em crise, Senhor Pai, te pedimos também pela saúde Uma área que está tão debilitada Não só aqui no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro Tantas pessoas sofrendo de doença Nossas crianças Nossos adultos Nossos idosos Nossos amigos Por esse motivo não puderam estar aqui na saúde Meu Deus, entra com a tua cura Tu és que ia derrapar O Deus te cura E nós cremos no milagre da cura Basta uma palavra sua Uma ordem sua E o aleijado levanta E o século pê E o mundo fala Porque não é nada impossível para um Deus Todo poderoso O El Shaddai Aquele que vai na frente da nossa luta Que beleza E nos livra do mal Pai querido Entra também, Senhor Na vida dos filhos que estão apostados Dos maridos, das esposas Daqueles que estão apostados Dos teus caminhos Mas que são nós Que são Teus, Senhor Traga de volta o primeiro amor Ao início de tudo Pai Que o Senhor possa nos curar, Senhor Nessa noite Principalmente por dentro, Pai E também por fora Individualmente A oração que você tem que fazer Sozinho Senhor Perdoa Os meus pecados Aumenta, Senhor Cada vez mais A nossa frente Livra-nos do mal E do tentador Nós oramos Oramos E nós cremos No poder do Senhor Que amanda do teu trono Sobre as nossas vidas Cremos Que sairemos daqui Com a nossa vitória Que sairemos daqui, Senhor Mais que vencedor Quero também colocar A vida da irmã Cleide Que faz aniversário hoje Não foi de mim Nós sabemos É aniversário dela Abençoa ela, Senhor Abençoa o Wilson Seu esposo Também seus filhos Abençoa aquela casa E aquele larga Nesse dia de comemoração E muito obrigado Por tudo O Senhor tem feito No nosso meio Nós te agradecemos Ouvamos e exaltamos O seu nome E consagramos As nossas vidas E os dízimos E as ofertas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E a Igreja de Cristo Diz Amém A Igreja pode se assentar Deus te abençoa Deus te abençoa É a doutrina É a doutrina da O estudo da Salvação Quem é salvo aí Diz amém Amém Opa Tudo tudo salvo Glória a Deus Falar sobre isso Para mim É um privilégio E o privilégio Melhor e maior É saber Que nós Não estamos Sozinhos Indo para o céu Estamos com aquele Que nós amamos E queremos bem Mas nós também Sabemos Que existe Alguns Da nossa família Que por algum motivo Da vida Se desviaram Dos caminhos Do Senhor Pegaram Atalhos aí Nesse mundão Né E esse mundão Quando ele abraça É difícil Margar É difícil Mas não é impossível Porque nós Temos um Deus Todo poderoso Nunca desista De um filho De uma filha De um marido De uma esposa De um primo De um amigo De um parente Nunca desista Porque Jesus Cristo Não desistiu De nenhum de nós Amém Creia somente Creia E será salvo Tu E a tua casa Amém Eu creio fielmente Nessa palavra E você pode tomar posse Dela nessa noite Amém Pode passar para mim Isabel Por favor Isabel Obrigado Bom E o subterno É vencendo Os conceitos Da religião Alguém pode repetir Ali? Vamos lá Vencendo Os conceitos Da religião Eu coloquei uma imagem Aqui E cada religião Tem por hábito Um símbolo Tá Toda religião Tem por hábito Ter um símbolo Que representa A sua Religião E aí tem a estrela De Davila Que representa O povo judaico Por Israel Ali o símbolo Músculo Entre outros símbolos Ali Que cada um Tem suas características E tem um Que é muito peculiar A cada um De nós Que é o que? A cruz Mas no início Do século A cruz Não representava A igreja Só depois Do concílio De Trento Que a cruz Passa a ser adotada Houve uma guerra Entre os soldados Romanos E eles não Acreditavam em Deus E Um deles Teve um sonho Lá E Ele era incrédulo E lembrou Da cruz E do símbolo Da cruz E falou Por esse símbolo Nós venceremos Mas aí Eles estavam Equivocados Sabe por que Eles estavam Equivocados? Porque a nossa Luta não é Contra carne Nem é Contra Única Mas sim Contra as Protestades Que estão No ar A nossa Luta Não é Eu lutar Com o Gil Para ver quem vai cantar melhor Não A gente tem que somar Para que o louvor Possa sair Na adoração De fato A nossa Luta Realmente A nossa luta Diária É contra O mundo Espiritual E não Carnal Eu não posso Lutar Nem Debater Com a Luísa Nem a Luísa Comigo A gente tem que Se amar E se perdoar 70 Versos Mas Na contabilidade De Deus Se perdoar Eternamente Amém Na contabilidade De Deus É assim É o tempo todo Pedindo perdão E reconhecendo Onde É pouco E mudando A palavra A palavra de Deus Diz Que aquele Que se arrepende Confessa Seus pecados E os deixa Vai alcançar O que é de Deus Lito Se Lito Óbvio É a palavra Que fala Não é o pastor Não é? É a palavra Que fala E a religiosidade Tem Por objetivo Maior Escravizar O povo Deus Busca Adoradores Que o adorem Em espírito E em Nós já lembramos Esse versículo Vamos ler de novo Daqui a pouco Vamos ler Mas eu quero Que você entenda Que talvez Você pudesse Carregar O muro Do pescoço Que isso O pastor Desvalia Desvalia É esse Carregar um túmulo Do pescoço Desvalia 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 Carregar um túmulo Do pescoço Jesus Cristo Morreu aonde? Aonde ele morreu? Na cruz Na cruz A cruz É símbolo de que? Vergonha Humilhação Só ia para a cruz Malfeitores Bandidos Pessoas Da pior Classe social É quem ia para a cruz Jesus Cristo Jesus Cristo Foi o único De todos Que foi para a cruz Sem ter nenhum Atributo de maldade Nele não se encontrava Mancha de pecado Algum Só os nossos Que ele carregou No madeiro Quando foi Crucificado Agora eu quero te lembrar Onde que Jesus Cristo Ressuscitou? Aonde foi? Foi na cruz? Aonde foi? Aonde foi? No túmulo Então poderiam ter feito Um artefato de túmulo Mas aí não ia perder bem Não ia ficar simpático No pescoço Um artefato de túmulo Mas de fato Foi onde Jesus Cristo Ressuscitou Foi no túmulo Quando Maria chega lá Com as mulheres A gente vai retratar isso Aonde? Na catata de Páscoa Na catata de Páscoa O que que elas encontraram? Um anjo do Senhor Ele falou o que? Jesus Cristo Não está mais aqui Porque ele Ressuscitou E aonde foi que ele ressuscitou? E o túmulo estava vazio Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou Ninguém carrega uma rocha No pescoço Para simbolizar Mas enfim Não são os símbolos Que vão dizer Onde está a sua fé Onde está depositada A sua fé e o seu coração Um anjo do Senhor Que vai te identificar A nossa identificação É a salvação Em Cristo Jesus Amém Porque quando nós somos salvos Somos transformados Somos regenerados Nós já vimos na palavra anterior A essa quarta-feira E aí as pessoas começam a te enxergar De uma maneira diferenciada Sigil a ele Mas tem o que eu conheci no passado Eu gostava disso Ou daqui Hoje não O andar dele é diferente A voz dele é diferente A conversa dele é diferente Mas tem muita gente Que infelizmente se veste Eu falo isso aqui Se veste como crente Fala como crente Tem jardão Gosto Que é uma beleza Mas são sepulcros de caiado Esse aí eu estou acrescentando São sepulcros de caiado Aqueles adoradores Que adoram levantar a mão Para adorar Para dizer que estão cheios Do Espírito Santo Mas estão mortos Vazios Sem Deus Sem o Espírito Santo Conduzindo a vida dele Religiosidade é isso São pessoas mortas Que fingem ser Aquilo que eles são Mas a Bíblia diz Que vai ter um certo momento Né Jesus vai chamar Para entrar na porta estrela Aqueles que de fato São salvos Aqueles que Eram sepulcros Caiado Que eram joio Misturado no meio do trigo Jesus vai falar Nunca vos conheci A partagem de mim Condido Para onde ser bom Para o fogo eterno Não tem jeito Religiosidade leva Para o inferno Mas fé E a adoração Verdunica leva Para o céu Se de fato Confessarmos Nos nossos pecados Nos arrependemos Ele é que é o justo Para perdoar Nos nossos pecados Nos livrar do mal E a salvação Só vem de um lugar De Deus Pela graça Sois salvos Mediante o que? A fé E é dom de quem? Efésios 2, 8, 9 Não é do homem Para que As obras dos homens Para que eles não venham o que? Se vão gloriar Não tem como Não tem meio termo Em relação a salvação E o texto Que nós vamos ver Se encontra No evangelho de Lucas No capítulo 10 Dos versículos 25 Vinte anos Vamos ler juntos Ali está Aqui está Vamos ler juntos E eis que se levantou Sempre o doutor da lei Pelo amor de Jesus E está escrito na lei Como lhes tu Respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todas as tuas forças De todo teu entendimento E ao teu próximo Orte de Ele Tornou-lhe Jesus Respondeste bem Fazer isso que deverás Ele porém Querendo justificasse Perguntou a Jesus E quem era o teu nome? Dá uma parada aí pra mim, Isabel Por favor, olha que coisa linda Perguntou-lhe Um certo doutor da lei perguntou Mestre, o que farei Pra herdar a Vida eterna Aí ele foi na decorela Pensa se não foi na decorela isso Não, tem que Amar Deus em primeiro lugar Aí entra a questão da Religiosidade Eu quero que você preste atenção nisso Porque ele estava testando Quando Jesus Cristo Tá? Desde tanto Aí ele falou Amarás o Senhor A teu Deus De fato De todo teu coração Será que todo adorador Adora a Deus De todo o coração? Tudo que você tem Pertence a Deus O carro A casa Os mantimentos Tá? Tudo que tem dentro da sua casa A quem pertence Primeiramente Os nossos filhos Que nós temos em casa O pessoal ensina errado Que os filhos foram feitos Para o mundo Não A repente Nossos filhos foram feitos Para adorar a Deus Amém Para servir a Deus Amém Não outra coisa Nossos filhos não foram feitos Para o mundo Foram feitos Para Cristo Amar? E aí até os nossos filhos Realmente não são nossos São de quem? Deus Ele só empresta, né? Aquela princesinha lá, né? Ele emprestou Para você cuidar bem dela E instruir ela No caminho que deve andar Para que quando pensa Não pense Enviar os caminhos do Senhor Amém E aí entrou com aquela bandeira Bonita aqui de noite Não foi? A mãe quase me chorou ali E o pastor também não É emocionado Porque ama essas crianças Amém Mas enfim Tudo que a gente faz É com o coração É totalmente Entregue a Deus Não dá para adorar a Deus Pela metade Amém E não dá para ser um robô Na hora da adoração Temos que ser verdadeiros Amém Faça para mim o próximo texto Isabela Por favor Jesus prosseguindo diz Um homem descia de Jerusalém Jericói Caiu nas mãos dos salteadores Essa é uma parábola Que todos conhecem E acredito que conheçam Muito bem essa parábola Né? Descia de Jerusalém Jericói Caiu na mão dos salteadores Os quais os despojaram Espancando E se retiraram Deixando no meio morto Casualmente Descia pelo meio do caminho Certo sacerdote E vendo Passou de lado De qual modo Também o Levita Chegou àquele lugar Viu E passou de lado De longe, né? Passou de longe Bem longe Parece aquele Aquele tema De domingo O problema é teu Não, o problema é teu Não, eu não quero esse problema Esse problema é seu Aquela esquete Que foi feita aqui Pelo exame De domingo de manhã A mesma coisa Eles fizeram Não, aquele problema Deu é meu, não Passou o sacerdote Não deu atenção Passou o Levita Adora levantar a mão Cantar Adorar Mas na hora De botar a mão na massa De fato Passou de longe Segundo texto Tá? Não é Os Levita daqui da casa não Os Levita daqui da casa Quais de botar a mão na massa E aí o Gil Estava orando por mim Ali comigo E ele orou Desse sentido Dessa palavra Que ele nem sabia Que essa palavra Ia ser visitada Nessa noite E o Espírito Santo Conduziu ele A orar justamente Pelos portos Pelas viúvas E pelos necessitados Tá vendo Como é o Espírito Santo Faz? Ele nos conduz Na oração E na palavra Ele confia De bom modo Também o Levita Chegou a ver O lugar E passou de longe Mas um samaritano Que ia de piada Chegou perto dele E vendo Encheu-se de Bom pai Mas é o tema nosso Bom pai Então Pode passar E aproximou-se A tolha As feridas Cuidou das suas feridas Deitando nela Azeite e vinho E é bom Que os irmãos saibam Que o azeite Depois virou fruto De rei Diversidade Por quê? Porque o azeite Era misturado Com ervas Com vento Que era a única coisa Que tinha na medicina Antigamente Pra amolecer Ferida Até nas ovelhas Era usado o azeite Aí depois Virou símbolo de poder Passa o azeite Que a pessoa é curada Passa Mas enfim Cada um No seu cada um O que salta E o que cura Sempre vai ser O poder de Deus Amém Amém Sempre vai ser O poder de Deus Bom No dia seguinte Tirou os dois Dando Adeus Os hospedeiros E disse Cuida dele E tudo que gastares A mais Eu pagarei Quando voltar Qual hoje desses três Te parece ter sido Próximo daquele Que caiu na mão Que saltei a dor Respondeu O doutor da lei Aquele que usou O dito Diz que foi Jesus Vai tu Ele veio Pra querer Dar um checkmate Em Jesus Mas Com Deus não se brinca Tudo que o homem Platar O homem vai o quê? Correr Com Deus não se brinca Ele tentou Testar A capacidade E a autoridade De Jesus E saiu muito Envergonhado Muito Envergonhado E as vezes No dia a dia Na nossa caminhada Da escola da vida A gente Sai Envergonhado Quantas vezes Eu me envergonho De meus atos Poderia ter feito Muito melhor E não Fim Mas se você Se envergonha O time Está ganhando Presta atenção nisso Se você Se envergonha Dos seus atos O time Está ganhando Por quê? Porque o seu coração Está sensível Agora no Espírito Santo Amém Quando você Não se envergonha Dos seus atos E que você Está achando Que não erra nunca É melhor Revencer os conselhos Se você acha Que é certo em tudo Reveja os seus conselhos Reveja a sua fé Reveja os seus conselhos Porque quando a gente Começa a se achar muito A gente está cheio Do nosso eu E aí o Espírito Santo Começa a ter Se esvaziado E ele começa A perder O efeito Que ele tem Sobre as nossas vidas E o que ele quer Realizar nas nossas vidas Todos nós Somos pecadores Lá em Romano Não tem como mudar aquilo Não tem O versículo está lá Romano 3, 23 e 6, 23 Porque todos pecaram E destituídos Estão o quê? Todos São pecadores Todos nós Somos pecadores Todo dia Temos que nos arrependermos De nossos pecados Todos os dias Temos que confessar De nossos pecados Quando não é Uns para os outros Mato É de fato Individualmente Aquela conversa Que a gente tem que ter Com Deus E a gente precisa Ter essa conversa Com Deus Precisamos Nos arrepender E uma das coisas Mais críticas É quando a gente Pensa nesse versículo Porque o salário Do pecado É a morte Mas o dom Para tudo De Deus É a Interverga Romano É um livro O apóstolo Paulo Estava alcançando O auge Da sua Maturidade Cristã E ele percebia Muito bem As necessidades E as fraqueiras Do ser humano Capítulo Primeiro De Romanos Então É uma batalha Dos conceitos Reconceitos Das coisas erradas Que estavam acontecendo Dentro da igreja Naquela época Que não é diferente Do dia de hoje Tantas igrejas Estão se desviando Dos bons costumes Da fé Januína Da doutrina Verdadeira Estão adotando Coisas Que são Incrivelmente Absurdas O rapaz pediu Para eu ungir Um copo de água Para dar para a mãe dele Eu já falei isso Para vocês Por isso que eu estou Pegando um copinho De água aqui Aí eu falei Se preocupa não Eu estou com a bênção Na casa dela Eu vou lá E olho por ela Não tem esse negócio De água não O Senhor Me separou Me ungiu Para ser bênção Na vida Das pessoas E aí você pode Me chamar Tua dela Para dar um convite Para a gente ir lá Orar Na casa dele Pela mãe dele Eu costumo dizer o seguinte Eu não preciso Dessa água Eu preciso Da água Da vida Que brota Do trono De Deus É dessa água Que eu preciso Jesus Cristo Ficou 40 dias E 40 noites No deserto É isso? Dias de um ano E? Tiago Está afiado na Bíblia Está me ajudando Se eu falar Está errado Estou me correndo De quem tiago? Mas por esse tempo todo Não foi? Que Jesus Ficou no deserto? Foi Orando e Como homem Plenamente homem Que Jesus Foi plenamente Homem e plenamente Deus As pessoas gostam De falar Que Jesus Foi sempre Você é um homem Ele Sempre foi Você é um Deus Eu posso falar Que foi plenamente Amém Tudo que ele viveu Foi pleno Foi perfeito Como homem Ele foi homem E como Deus Ele é Deus Amém Porque ele sempre Foi Deus Nunca deixou de ser Deus A parte que morreu Na cruz Foi a parte humana Porque você pode matar Deus Deus É imontável Amém Deus é imontável E ele foi plenamente Homem Quando tinha que ser homem E ele passou Frio Fome Sede Dor Angústia Tudo aquilo Que você puder Até Aquele momento Que ele estava lá No Jetsamaly Orando A pressão Era tanta A pressão Sobre ele Era tanta Que ele Estava Transpirando Outras de E é uma doença Quando você está Com um estresse Muito elevado Acontece isso No ser humano É errado Mas acontece E Jesus Cristo Aconteceu Porque ali Ele era o que? Plenamente Homem Aquilo só foi Aquilo que havia Mais a frente Que seria pior Do que aquilo Ele estava passando Por uma angústia Muito grande Naquele momento ali Um estresse Muito grande Porque ele sabia Que o que vinha Na direção dele Não era fácil Tudo isso Por amor a mim E a você Para que hoje Ele pudesse ser salvo E grato a Deus Pelo maior milagre Que Deus pode realizar Na vida do ser humano Que é a salvação Em Cristo E Deus Primeiro caminho Caminho dos salteadores Não adianta Meio termo Nem passar a mão Não adianta Ter uma fala bonita Nós precisamos É falar a verdade Conhecer eles a verdade E ela Muito Primeiro caminho Dos salteadores Eles foram lá Bateram naquele jovem Roubaram aquele jovem Aí onde entra Que o salário do pecado É a morte Liga a sua televisão Abre o seu celular Se a notícia Que você mais vê É sobre morte Sim ou não? Sim E cada vez mais Está aumentando O nível de morte E a tendência Não é melhorar Não Porque para Jesus Voltar Tudo tem que ficar pior Tudo tem que piorar Para Jesus voltar Não tem outro jeito Então Esse caminho Ele Ele às vezes São os nossos filhos Que tomam Esse caminho São os nossos parentes Nossos amigos Até pastores Que se desviam Do caminho E tomam esse caminho Aí de salteadores Ninguém está livre De tomar esse caminho Não Sabe por quê? Aquele que está de pé O ódio Para o quê? Juntar Só vai cair Quem está em pé Quem está deitado Ajoelhado Caralho Mas olha só Você está de pé hoje Amanhã você não sai E ninguém tem que Tocar a pedra em ninguém Apontar o dedo Para ninguém E apontar defeito De ninguém Porque nós temos Um justo juiz Que vai nos julgar Eu não posso julgar O irmão José Carlos Nem o irmão José Carlos Pode me julgar Somente um Tem o poder de julgar Quem é? Jesus Cristo Ele é o justo juiz Ninguém pode julgar Um ao outro Bom Dentro do caminho Das terras Do caminho Dos salteadores Está Desobediência Tem crente desobediente? Vem Tem crente Que é insensato Às vezes? Quase sempre Descontrole Túrbida Raiva Tudo isso vai gerar o quê? Morte Tudo isso vai gerar a morte Não tem jeito Então nós precisamos Ser obedientes À palavra de Deus Romano 6, 23 Porque o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratulho De Deus É E é isso Que nós buscamos Para as nossas vidas Mas quem não faz Aquilo que agrada a Deus Busca o caminho De quem? Dos Salteadores Eu trouxe um quadro A dela O caminho De quem? Pode ser o nosso caminho Não? O caminho Do cristão No filme O peregrino E no livro Também Quem leu o livro E quem leu o filme Eu aconselho Que leia esse livro Porque esse livro É uma obra Esplêndida No caminho Do peregrino Era cheio De tentações De armadilhas De salteadores De ladrão Representava A jornada Do cristão Até o céu Na nossa vida A nossa luta É diária Na escola da vida A gente sofre Do caro Como a gente Tentou cantar O hino aí Não é Rogério? 4, 5 e 4 Lemos por lutas Passadas Das mais Delíveis E Cruéis Mas o Senhor Tem lembrado Aqueles que são Fieles Eu creio No poder Dessa luta Eu amo Essa luta Afinal Não tenho conseguido Cantar Como gostaria Mas nós vamos cantar Mas nós vamos cantar Eu creio Pela fé Nós vamos cantar Bom Lucas 10 e 27 Respondeu Ele Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma De todas As tuas forças De todo Teu entendimento E ao teu próximo Como o que? Mais de Deus Mas hoje É um caminho Tão Preconceituoso Na caminhada Desse homem Que foi abordado Pelo salteador E as vezes Os salteadores Vão no nosso meio É o joio Que o Cristo Durado com o que? Crico Aí no dia No grande dia Vai ter lá o celeiro Inclusive tem até Que comprar mais trigo Para o nosso trigo Aqui Para ficar mais trigo O trigo Vai ser agitado No cedeiro Mas no joio Será que nada No fogo No fogo Não tem o caminho Não É fogo É chama ardente Nem todo mundo Que diz Senhor Senhor Entrará No meio do céu Amarás O Senhor Teu Deus De todo O coração Será que eu Amo a Deus De todo Meu coração Com o meu carro Com a minha casa Com o meu dígito Com o meu próximo Será que eu amo A Deus De todo Coração Porque quando eu amo O irmão José Carlos De todo Meu coração Eu estou amando Sabe quem? A Deus A Deus Meu próximo É ele Também é aquele Que está lá Dentro da esquina Tem alguém Que está precisando De pão De comida Não tem Passar Não é fácil Pode passar Caminho de sacerdote Caminho de fé Sem obra Eu penso Que para adorar A Deus Para adorar A Deus Eu penso Que para adorar A Deus Eu tenho Que me entregar De corpo Alma E Espírito Não dá Para entregar Só uma das Deixas Dois Deus abençoa O servo dele Tem abençoado Mas as vezes Ele não sabe Ser grato a Deus Compartilhando E temos isso aqui Compaixão Com quem? Está menos Estou abençoado As vezes Nós somos assim A gente pensa muito Nessa área aqui Chamada um rio Esquece de olhar Para o lado Esquece de olhar Para a frente Verão Estava lá No encargo Fio Resolvendo um problema Eu estava em oração Pela vida dele Mas ele teve A sensibilidade De me ligar E perguntar Como estava o Benjamin Porque na última Quarta-feira Ele chorou por ele Aí eu respondi Para ele Ele teve Essa sensibilidade Lá Mesmo longe Ele estava Preocupado Com o Benjamin Eu ouro A Deus Por isso Amém Chegou de lá Pachou Como está o Benjamin Está melhor Acabou piorando Mas depois melhorou Está melhorando Mas a nossa preocupação É com o nosso próximo Não é porque é pastor Que está livre de problemas Não é porque é diácono Que está livre de problemas No mundo Teres É por isso que eu defendo Eu sou dependente Da oração De cada um dos irmãos Se estou aqui falando Com eloquência E satinologia Do alto É porque os irmãos Inversariam pela minha vida Amém Se trago uma palavra No escudo Não é médico É porque Deus Me capacitou Para isso E me capacitou Porque o Espírito Santo Vim com a luz Amém Foi o que o pastor O pastor Falou aqui No início Que o pastor Evander Chegou aqui Toda mulher Da irmã E da irmã O pastor Chegou aqui E falou o seguinte Olha O pastor Evander É o motorista Do ônibus E os irmãos São o pneu Se os irmãos Tiverem Muxi Eu até lembro Quando eu era criança E adolescente Tinha o crente Bola muxa Quem lembra Você sabe O crente Bola muxa Se os crente Tiverem vazio O ônibus Não anda Não sai do lugar Por mais que o pastor Estude na direção Conduzindo São os irmãos Que carregam o pastor Como? Com as orações Com a sensibilidade Vendo a vida financeira Do pastor A saúde do pastor Vendo as necessidades Do pastor E quando Sempre Tendo a sensibilidade De ligar e orar Pelo pastor E botar um pastor Em oração É muito necessário Ser isso aí Eu não estaria aqui E não teria sobrevivido A queda daquela escada Com certeza E o senhor Não teria me restaurado Tão rapidamente Como o peixe É o poder da oração É a sensibilidade Que os irmãos Têm que ter Com o seu pastor Com o espírito Com a esposa Com o pastor E com a mãe Com o pastor também Veja Me deu uma cabeçada Na minha mãe Deixou o olho E dela rosto Olha rapaz Que coisa Sem querer Ninguém reparou Acabei falando Mas acidentes acontecem Se a gente Não estiver debaixo Do poder da oração Nossas vidas Estão a vencer Do acaso A oração É muito importante Muito importante E a sensibilidade Do espírito santo Também Devemos nos preocupar Nos importar Não ficar de braço cruzado Porque quando a gente Fecha os braços assim A gente fala Esse problema Ele é meu Esse problema Ele é seu E passa a bola Adiante Tiago 2.14 Que proveito há Meus irmãos Se alguém disser Que tem fé E não tiver obra Porventura Essa fé Pode salvá-la Claro que não Se um irmão Ou uma irmã Estiverem em luz E estiverem em falta De mantimento cotidiano E algum de vós Ele disser Vai em paz Eu cuido dos meus problemas Você cuida do seu Mais ou menos por aí Te dizer Vai em paz Já pensou? Pessoa bem Aí Com falta Você diz pra ela Vai em paz Meu Deus Se algum de vós Ele disser Lidia em paz Aquentagens Infartagens E não de E não de Deem coisas Necessárias Para o povo E proveita disso Assim também A fé Se não tiver obras É o que? É a porta É em cima Um sacerdote Estava descendo Aquele mesmo caminho Quando viu Um homem Tratou de passar Pelo outro lado Da estrada Eu canso de ver Morador de rua Situações A diversa pessoa Me chega Só para dar oração Só para dizer Jesus te ama Mesmo que você não tenha dinheiro Você não vai dar comida Fala do amor de Deus Para essa pessoa Fala Fale E não te calhe Senão você vai ser religioso Religiosidade Não leva ao céu Religar Que é a palavra Que Concretiza Religião É religar O homem A Deus E só existe Uma ponte Para relegar O homem a Deus Que é Cristo E aí você deve Sempre lembrar Em meus passos O que faria Quem? Mas nunca Coloque a sua vida Em Cristo Que é necessário Porque também Não há motivo Para tanto Nem para isso Pode passar Essa dela Caminho de quem? E aí está mexendo Com o teu neve Dentro da casa Caminho para o dedo Caminho de um falso O que? Meus irmãos Aí que eu falei Que a gente Arredeu o versículo A gente arredeu o versículo Sabe por que Que lá em João 4, 24 Jesus fala assim Que Jesus Cristo Que Deus Está procurando o que? Verdadeiro Porque tem falso adorador É o que mais tem Que nós sumimos E fez o que Sempre em qualquer área Qualquer situação Na igreja No louvor No culto Está cheio De falsa adoradora Na internet então É uma pergadeira Infelizmente Conduzido ao homem Cada vez mais Ao pecado E a Relitivosidade Está todo mundo Interessado Meu pai Quando era vivo Ele falava assim O seguinte Para mim Não tem coisa Para dar mais dinheiro Para alucinar Para ter o nome de Jesus Até hoje O pessoal ganha Eu acho que Acabaram Com uma floresta Só para vender O crucifixo Feito da árvore Que crucificou Jesus O cara deve ter Acabado com uma floresta Com um cerveja Pedaço lá De relíquia Que foram vendidas Jesus multiplicou O pão e o peixe O pessoal multiplicou A árvore Porque foi muita árvore Prendida Muito precipita Prendida Para dizer Que foi uma cruz Feita da cruz de Cristo Que foi crucificada Aquilo não salva ninguém Aquela cruz de Cristo Não salva ninguém Quem salva é Cristo Por isso Que nós temos Que ser verdadeiros Depois de algum tempo Uma bebida Também passou ali Por perto E o homem Atirado no chão Mas não parou Para lutar E seguiu em frente E às vezes É dentro da igreja Estou vendo Que a Maria Está dispensativa Está preocupada Com alguma coisa Mas não se preocupe Porque Deus Há de subir Com as necessidades Para as pautas Deus é fiel Ele é fiel E a gente tem que Ter essa sensibilidade De olhar na cara Do nosso irmão E ver que ele não está bem E chegar do lado dele Eu posso ser útil? Eu posso ser um bebida De verdade Um adorador De verdade Um adorador Que não adora Só de meio termo De palavra De vez que adora A Deus E a Espírito Seja verdadeiro Diante de Deus Adore a Deus E a Espírito Seja verdadeiro Porque Deus Está te procurando Deus está te procurando Viu, diabo? Deus está de onde você? Deus está te procurando Deus está te procurando Eu sei que ele já achou E o Zé José Carlos É no plural Não é nem para falar José Carlos Não é nem como Os dois José Os dois Carlos Deus está te procurando Deus está de onde você E ele olha Sabe onde? Aonde ele olha Geraldo? Na mente Que é o coração Isso aí está certo Eu não posso cair em contradição Naquilo que eu prego Eu me insiro O coração é a mente Ele está de onde aqui dentro E é aqui mesmo É aqui onde acontecem as emoções É aqui onde nós aceitamos Jesus Amém E só é figurado através do coração Para ficar uma coisa mais romântica Para a gente Mas é verdade É aqui dentro que Deus olha tudo E ele é o único que pode olhar Satanás não tem esse poder Não tem Só Deus que tem o poder De discernir De separar os ossos A medula O espírito E a alma Ele vem por dentro Ele vem por fora Só Deus tem esse poder Satanás não tem Satanás não é O impotente Nem o impresente Deus é É por isso que Deus Está sempre na vantagem Sempre ganhando E já ganhou Na cruz do trabalho Amém É por isso que nós somos Mais crescedores Nele Somente nele Porque Nas nossas atitudes A gente deixa Desejando Pode passar o último quadro Por favor Já estamos Finalizando Quinto caminho Do bom samaritano Eu acho tão Engraçado Porque o bom samaritano Era visto Com o maior preconceito Pelo povo judeu E aquele homem Que estava testando A Jesus Teve que Incluir o orgulho Dele E dizer Que o bom samaritano Praticou De fato Porque isso aí Deve ter acontecido De fato Mesmo Que Jesus Estava retratando Que é assim Que acontece Na vida real Verdade Muita gente Olha o problema Para esse problema Não é meu Na vida real É assim que Funciona mesmo O bom samaritano Samaria Era vista Com maus olhos Pelo povo de Israel Só para tu saber Do preconceito Que tinha Eles 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 andavam Um dia a mais Para contornar Samaria Para não passar Por Samaria Para ir adorar Em Jerusalém Só para não ter Um samaritano A frente dele Eu vou falar Uma coisa aqui Mas Eu não tenho preconceito Mas é assim Que funcionava Lá no Nordeste Tá Quem me falou isso Foi o seu livro Que é meu amigo E ele nem é Mais pretinho Igual O diabo liderado Ele é mais clarinho Tá Mais clarinho Quando a pessoa Passava Na frente dele Sabe o que a pessoa Fazia? Ó Parece um absurdo Mas é verdade Se ela visse Uma pessoa negra Sabe o que ela fazia? Ó Ó O sinal Tá É assustador É aterrorizante A religiosidade A falsa religiosidade E Os falsos adoradores Que existem Fala Delano Cuspiu na sua cara Por causa da sua cor E aí Só 70 vezes 7 Nessa hora Eu não sei Como é que a gente faz Nessa hora Mas é isso Gente Preconceito Tá aí Ele existe Meu pai Graças a Deus Ele nos ensinou O bom caminho E nos ensinou A não ter preconceito Graças a Deus Por isso Na minha infância Minha mãe sabe disso Os meus amigos Eu tive Meu primeiro amigo Era o Palmin Que era amigo E a gente era amigo Parceiro Fechamento E os melhores amigos Que foram amigos Sempre Pastor Marco André E outros Amigos que eu tive Leandro Já tá na glória Pastor Marco André Já tá na glória Também Amigos meus Que sempre foram Fieis A amizade Eu nunca me caí Mas existia Sempre um preconceito Porque eu era Um branquinho O branco azedo E andava com eles Mas porque nunca Houve uma maldade No meu coração Graças a Deus Até hoje Eu louco a Deus Por isso o Paulo Também Trabalhei com ele No Live X Meu amigo Um dos meus Grandes amigos Sempre Não que eu não tenha Amigo branco Também Tenho também Amarelo Rosa De todas as coisas Mas De fato E aí a gente vê O preconceito Que as pessoas Tivam com aquele povo E se diziam Verdadeiros adoradores Mas Eles só iam Na decorela Na prática Era tudo diferente Respondendo Jesus Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém Vem ao Pai Senão por quem? Por um dele Esse é o último filho Isabel Está aí? Saiu? Esse é o último Esse é o último E eu quero que você Fique com esse último Versículo Perceberam que A gente precisa Aprender muito Sobre o plano Da salvação E sobre algumas Coisas que atrapalham Escurecem o plano Ninguém Não tem outro caminho Muito caminho é ele Romanos 10 9 e 10 Se for tua boca Confessada Se for teu coração De crente Que Jesus Cristo Ressuscitou Dentro dos mortos Serás o que? Salvo Porque com a boca Se faz confissão Para a justiça Entendeu? Se está escrito lá Pode conferir depois Porque com a boca Se faz confissão Pela justiça E através do arrependimento E da confissão Nós somos salvos No termo de caminho O caminho é esse O caminho é Cris Se confessar Se arrepender E abandonar Os seus maus caminhos Você será o que? Salvo Religiosidade Não leva ninguém ao céu Cristo Que mudou o nome É educador cristão Que é o mais correto Cristão É aquele que segue A quem? Cristo E o único caminho Que leva para Deus Para o céu É Cristo Jesus Cristo É a ponte E você precisa Atravessar a plurada Para chegar no céu Não tem outro caminho Que nessa noite Você possa sair daqui Mais certo ainda De que você é salvo Amém E que você tem que praticar As boas obras Com fé E com amor E entregando tudo Ao Senhor Tudo 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 que é nosso Pertence a quem? A Deus É por isso que Quando vê esse quanto Pastor fica sem carro Alguém diz Pastor Vou passar aí Para te pegar Porque ele sabe Que o carro dele tem Não é dele É do reino Amém Quantas vezes Alguém diz A sensibilidade É o problema Do próximo Temos que ser sensíveis Vamos ficar em pé Vamos falar com o meu Oi Oi O carro do Rio Está emprestando um carro O carro do Rio Está emprestando um carro O carro do Rio Mas ele só poderia ir A fé sem obra é morta Viu? Ele está falando Está botando em prática Que a fé sem obra é morta Me mostra tua obra sem fé Que eu mostro A minha fé sem obra Não tem como Vamos agradecer a Deus Pelo momento E pelo privilégio Que nós tivemos aqui De celebrar o culto De oração e adoração a ele Colocando diante dele Todas as nossas Enfermidades Necessidades Porque ele tem que cuidar Tudo Vamos falar com ele Pai Obrigado Pelo privilégio Que tivemos aqui De mais uma vez Estudar Um pouquinho da tua palavra Porque ela é enriquecedora Enriquecedora Para o nosso conhecimento É através da tua palavra Senhor Que nós encontramos O caminho e a direção Para realizarmos Aquilo que agrada ao Senhor Pai Que jamais sejamos encontrados Da forma Que esse sacerdote Esse indivíduo Esse salteador Todos esses Senhor Fizeram Mediante um problema Que possamos ter a compaixão Que possamos ter a compaixão do Senhor Em nossos corações E viver ardentemente Para te adorar Em espírito Em espírito E em verdade Nos faz verdadeiros adoradores Amém Move em nós O teu espírito E nos ensina A caminhar Na direção E no alto Que é Cristo Jesus Porque só existe um caminho Para nos levar para o céu O caminho O caminho é Cristo Para nos levar para o céu E livra-nos E agora Que o amor Do nosso Deus E para a graça Salvadora De Cristo Jesus A comunhão E a direção Que o doce Precioso Espírito Possa estar Com cada um de nós Com todo o povo De Deus Espalhado Sobre a face Da terra E com toda A ismaelha Tem que ver em Cristo Espírito Amém Vai em paz E até daqui a pouquinho No café da manhã Ou em fora da manhã Domingo Deus te abençoe Deixa eu encerrar aqui Que o pessoal ainda está assistindo